Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Estamos hoje em mais um dia aqui no CSGO.net. Semana de novas caixas. Acabou de sair aqui 35% de desconto em todo o site. Que knowledge? Mano, eu não sei o que é isso. Vamos pesquisar aqui. Tradutor. É a Semana do Conhecimento. São séries. Harry Potter, Star Wars, X-Men... Não sei o que é isso. E Breaking Bad. Não sei o que é isso daqui, velho. Não tô reconhecendo. E, guys, seguinte. Tá muito top aqui, velho. Os 35% de desconto. Lembrando, usando o código de abrigo, você ganha mais 35% de bônus. Lembrando que esse vídeo tem um código de abrigo também, os três olhos escondidos, tá? Vai aparecer na tela em algum momento aí. E ele quer mais bônus? Coloca CSGO.net no vídeo que você ganha 15% a mais. Ou seja, 50% de depósito. E ainda preenchendo o formulário aqui, cara, que é ilimitado. Você ganha aqui um brindezão aqui de 7 a 50 reais. Ou até mais. Às vezes você custa mais de 200 dólares aí, 300. Mas você ganha até 100, 200, 300 reais de brinde aí. Que é o máximo, beleza? Bem top. Lembrando que todo mês sai o vídeo das entregas aí. E bora lá. Vou começar pela caixa do... A caixa tá fora de ordem aqui, ó. Eles tão arrumando. Tá fora de ordem. Começar pela caixa mais baratinha, 69 centavos. E, cara, tem muita skin boa nessa caixa pra 69 centavos, cara. Que isso, velho. Tem muita skin boa. Será que eles erraram o preço? Vamos ver aí. Começamos... É, não. É que ela tem bastante skin barata também, ó. É, tem muita skin barata. Cara, qualquer uma da fogos pra frente é um profit grande. Ah, tirando essas daqui, ó. Mas a maioria aqui paga bem, cara. Consegui pegar, entendeu? Essa coi paga, é um dólar. Um dólar, falei, ó. Um e oito, mas foi prejuízo. Prejuízo. Tá, por enquanto a caixinha não tá muito legal, 69 centavos. Lembrando que eu tô totalmente sincero. A gente testa, se for boa a caixa eu falo que é boa. Se não for, não é boa, entendeu? Tá, nova coi, puxedo e desert bronze deco. Quatro, mais quatro. Três e sete, mais quatro. É, começou a dar profit. Agora eu acho que deu prejuízo. Não, deu profit de novo. Tá dando profit de mais de um dólar. Que isso, boa. Tão abrindo aqui e tá dando profit. Legal. Vamos ver. Pussy, puxedo, handgun. Que isso, cara. Mais profit. Cinco dólar. Ganhamos o dobro. Profit de novo. Agora foi prejuízo, mas foi pouco comparado ao profit que tá dando. A gente tá no profit ainda. A gente começou com 347. Beleza, guys. 347 começamos, eu vou vender tudo e estamos com 349. Profitamos dois dólares e meio aqui no caixa de 39 centavos. Não é muito, mas tá bom. Caixa de dois dólares, Professor X, X-Men. Tem aqui o... Ah, cara, esqueci o nome, cara. O carinha lá, o Magneto, né? Vamos ver aqui, ó. Imperatriz. Aqui, Rabara, com dois dólares, seria God. Muita skin legal, mas tem muita skin barata nessa caixa aqui que eu não gostei muito não, cara. É que Sunny acho que quase paga. Ela quase paga, mas foi prejuízo. Mano, agora, dessa... Velicano, Nike, Tcheco... Até o Easy, dependendo do valor, cara. Pode dar muito prejuízo aqui. Não sei se essa caixa foi tão legal. A Jim paga. A Jim paga. 3,49. Beleza. Tá, mas a Vericamu não veio. A Vericamu, lembrando que ela pode vir até 14 dólares. Beleza, agora foi um Profit muito bom. Mais do que o dobro. Beleza, por enquanto tá bem legalzinha. Caixa de 39 pra abrir 4 vezes tá ótima. Ela abre só de 4 vezes mais. Vamos ver essa daqui. Essa daqui tá legal também, cara. Outro Profit. A Dragon King, no mínimo, vai pagar as 4 aqui, ó. 12 dólares. Gastamos 8. Beleza. Outro Profit. O cara ganhou uma Vuka nos cards. Cyrex. Eco. 9 dólares. Profit de novo. Quando em quando não Profit. Caixinhas tão legais. Vamos ver. Beleza, beleza. A Bisa, eu acho que ela é 1 dólar. Não é menos. Tá, agora foi um prejuízo grande. Quase pagou. E... É, prejuízo. 349 estávamos. Estamos com 349. Não perdemos nem ganhamos. Então... Essa caixa aqui tá mais ou menos... Ela tava dando muito bom aí. Começou dar meio ruim. Mas se quiser abrir, pode abrir. Parece que tá legalzinha. Vamos pra caixa da Star Wars. Pra mim é o preferido de todos que tá aqui. Star Wars. Ela tem muita coisa legal, essa caixa. Mas... Cara, essa caixa, sinceramente, pra mim é a melhor. É porque é o seguinte. Mesmo tendo skins que não pagam. Todas as skins são bonitas. Tipo essa daqui, ó. Perdemos 15 centavos. Todas as skins são preços razoáveis. Eu acho que não tem nenhuma skin menos de 2 dólares aqui. Tirando a Esmeralda, que é 2 dólares. E essa CZ, eu não sei quantos que é. Eu acho que não tem nada que é menos de 2 dólares aqui, não. Essa daqui é menos de 2 dólares, mas é porque o que eu acho tava. A outra quase pagou prejuízo, mas vamos ver. Vamos ver aí. Vamos abrir nela pra ver o que a gente consegue. Até 6, 9, 20 dólares. Profit de 8 dólares. Recuperamos que a gente perdeu. Agora foi profit de novo. Beleza. Vamos continuando aí. Vamos continuando. Ver o que a gente consegue. Stainless, Ateris, Battlestar e Ateris. 22, 24, 29, 31. 32 dólares, cara. Dobramos. Literalmente dobramos o valor que abrimos. A caixa tá muito legal. Tá muito boa. Uma constância de drop bem legal. Novas caixas estão, ó. Tá top, cara. Vou falar pra vocês que as novas caixas estão top. Pode abrir aí, cara. Se você tiver o prejuízo, vai ser pouco. Tenho certeza disso, cara. Olha lá. Pode ver. Tá top pra caramba essas novas caixas aí. Tá vendo muita skin legal. E, mano. Beleza. Tavam 540... 349, tamo com 367. Profitamos aqui de 28 dólares, praticamente. 28, não. 28? 29, 20. Não, 19 dólares profitamos. Sei lá, mano. Eu tô... Tô trespassado, né? Vamos agora pra caixa do Albus Dumbledore do Harry Potter. Mano. Essa caixa aqui... Ela tá muito boa. Só que... Algumas skins aqui pagam 4, 3 dólares. Umas até 2, tiverem essa 12. Só que depende do estado. Ó, pegamos uma Imperatriz de primeira. Quantos que é essa Imperatriz? 6 dólares pra 24. 4 vezes de profit numa caixa, galera. Isso é muito bom, velho. Cara, o que não paga nessa caixa? Essa 5-7, a Hypnotica, dependendo do estado. Essa Rose, a Reactor, essa Glock e essa... O resto é tudo profit. SafeNet é profit. A Glock quase foi profit. Perdemos um pouquinho. Então, cara... Mesmo algumas que não pagando, tirando essa 12 aqui, o resto é tudo skin lindas, cara. Que qualquer um quer ter, quer ganhar. Lembrando que a Kayserhard pode vir no Jam, Hypnotica é rara. A Decimator e a... E essa 12, acho que é isso que o pessoal menos quer ganhar. E lembrando que a Decimator pode pagar ainda, cara. Ela ainda pode pagar, dependendo do estado. Então, vamos ver aí, cara. Fora que tem Bloodsport, Firecept, Imperatriz, Ruka. Player 2, Vot, Rod, Emerald. Kayserhard, Frontside. Cara, só tem skin top nessa caixa. A Reactor paga também. Em 22. Perdeu um pouquinho. Vou abrir 4 rápido. 7, 7, 6, 6, 27. Beleza. Vamos continuar abrindo aqui. Vamos ver o que vem agora. 5, 27. Beleza. Voltei, guys. Vamos abrir mais 4 aqui. Foi um profit aqui. Mano, eu queria muito. Ganhar uma faca nessa caixa. A Manetra Gertrude seria ótimo. Ou Firecept. Mais uma Guts eu já aceitaria. Ou uma Kayserhardt, cara. Faz tempo que eu não ganhei a Kayserhardt, velho. 35. Profit. Veio 18 a Glock. Nossa, profit demais. Bora. Bora abrir mais aí. Vamos ver o que vem agora. Tá, veio o Frontside. Eu vou abrir as últimas 4 rápido. Lembrando que ele está com 367. Profit de novo. Quase o dobro. Ih. Tá, prejuízo agora. 367 nós estávamos. Estamos com 394. 2,30 dólares. Profit praticamente aí. E vamos agora para a última caixa aqui. 9,39. Chemistry. A caixa do Breaking Bad. Vamos ver aqui. Ó, tem a M4 nova. Tem a K. Legion, velho. Opa. Se eu ganhar essa K, eu vou tirar pra mim. Não quero nem saber. Essa K eu estou perdendo muito, cara. Cara, de primeira. De primeira, a gente abriu uma caixa, gasta 9 dólares e ganha 64 dólares. Que dá aí 400 reais, cara. Muito bom. Muito bom, velho. Lembrando que ela vem mais cara fora do site. Vem uns 80 dólares. Então, mano. Vem um vídeo testa muito god, cara. Muito god. Tivemos muita sorte aqui na primeira. Quase ganhamos outra. Mas agora acho que foi prejuízo. É, agora foi prejuízo. Beleza. Mas a gente está muito no Profit. A primeira já pagou ali. 6 caixas praticamente ali. Vamos ver aqui. Essa M4 eu queria. Red Laminate é Profit. E a Cortex vai depender do estado. 14, 17, 31. Outro Profit. Mano do céu. O Pogás está muito god nessas novas caixas, cara. Vamos abrir tudo aqui. Lembrando que está 367. Vamos abrir tudo. Vamos ver o que a gente vai ter no final. Cara, para, para, para na Legion. Tá. É a P150 paga. O resto não. 4. É. Uou. Uou. God demais. 54 dólares. Dobramos o valor. Estamos tendo muita sorte nessas caixinhas aqui. Está muito God, cara. Fever Dream. Mecha Indústria. Mecha Indústria. 5, 5, 4, 14. 4 rápido. 37. 7, 8, 12, 3, 30. Tá. Mais ou menos. Perdemos 7 dólares. Vamos ver. Mas estamos no Profit ainda no geral. Stalker pode vir bem cara. E a Fever Dream também. 7, 4, 8, 4, 24. Não. Perdemos 13 dólares. Tá. Agora foi 2 prejuízos grandezinhos, cara. Não pode continuar perdendo assim não. Parece que essa caixa de mais vezes não está dando muito bom para a gente por enquanto. Ela deu mais forte abrindo menos vezes, ó. 8, 4. É. Mais vezes não está dando muito bom. Abri mais 4. 27. Beleza. 45. Foi um Profit mais graças à Alka ali. Não teria dado muito ruim novamente, cara. Vamos ver. Outra se move. Profit. O mínimo é Profit. Você viu? Outra se move. O mínimo é Profit. 36, 3, 4, 7, 51. God. Recuperamos 14 dólares ali do que a gente perdeu aquela hora. Lembrando que a gente estava com 367. Eu juro que a gente vai fechar com 400 aí, cara. Se eu não vi nada muito bom até o final, pode fechar até mais, cara. Tá. Rede Laminate. 14, 8, 3, 12, 38. Profit de 1 dólar. Profit é Profit. Lembrando que tem 35% de bônus ainda, mais 15% do link. 50%. Então, se eu depostar de 200 dólares, eu ganho 300, tá ligado? Então, já é, cara. Já sai no Profit já de mais de 100 dólares. Olha isso. Tá bom. Quase. 3 rápida. A se move. Mais uma se move. Cara, como que está vindo a se move? 61, mano. E sobrou 9 dólares. Vamos abrir aqui uma dessa de 6 rápida para finalizar. Então, na nova, fizemos 367, terminamos ali, né? Na que eu vendi, estamos com 492, 500 dólares, cara. Começamos com 347. Então, saímos com 500 dólares praticamente aqui. Cara, é um Profit de 150 dólares praticamente. Mais ainda, ó. 150 dólares aí na cotação atual. Falta quase 900 reais. Vamos fechar em mil reais, porque as que vêm mais caras fora do site. Tem as que vêm 10, 20 dólares mais caras fora do site, quem acompanha, tá ligado? Então, fechamos no Profit de mil reais hoje, cara. É muito dinheiro, cara. As novas caixas estão épicas. Pode depostar aí, cara. Se quiser abrir ela, deposita, confia. E, além disso, você já sai no Profit de gana aquele brindizão bem top. E mais o bônus, cara. A chance de você sair no Profit aqui é muito grande. Nenhum site dá tanto bônus e tem brinde igual CS5.net, cara. É nóis, então. Código Amigo. Lembrando, valeu, falou. Fui. Esse foi as novas caixas da semana aí. E bora lá.